Ah-ha! Olha, depois de um tempo você sente o suplemento agindo em você na hora que ele tá agindo! Olha lá! Você sai assim da ginástica? Oi, 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 oi! Tudo bem? Eu tô ótima! Você acabou? Eu tô ótima! Só tô um pouquinho leve porque eu fiz uma ginástica! Segura! Fala sério que você não sai assim daqui!